12 horas e 8 minutos, vamos lá, são 12h08, você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência, pelo Facebook, obrigada pela audiência também nos nossos, no nosso WhatsApp, você que está ligado com a gente no WhatsApp, manda sua foto, manda seu vídeo, recebemos ainda há pouco um vídeo lá da rua Venezuela, onde o morador fez aquela brincadeira, lembrando mais uma vez você que está do outro lado que tem que filmar deitadinho, tá bom? Não esquece de filmar o celular, filmar com o celular deitadinho. Olha só, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Avancar, em parceria com a Carmen Steffens, a loja Miss Modas e Analu Boutique de Joias, realiza a promoção do Dia Internacional da Mulher, porque o Avancar te deixa sempre muito mais bonita e na moda. Serão 5 prêmios sorteados no dia 8 de março, aqui comigo. Então você que é mulher e possui o cartão Avancar, mande mensagem para o WhatsApp 999774642, respondendo a seguinte pergunta, porque o Avancar te deixa mais bonita e na moda. As 5 melhores respostas e as respostas mais criativas, tem que ser 5 boas respostas e criativas, viu? Serão selecionadas e vão ganhar super prêmios. Acesse o Instagram do Avancar e veja o passo a passo de como participar da promoção. Boa sorte, use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Olha aí, adoro isso. Gente, vamos lá que tem notícia de polícia, são 12 horas e 9 minutos, cadê a sirene, Ricardo? O homem foi assassinado com 4 tiros no bairro Nova Cidade. Quem traz as informações é a Ney Chapiama. O crime foi por volta de uma hora da manhã aqui na comunidade Urucaia, no bairro João Paulo, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Tudo aconteceu dentro desta casa de número 16. A vítima, identificada como Francisco de Souza Pereira, de 53 anos, estava dormindo no momento em que tudo aconteceu. Essa era a cama em que a vítima estava junto com a esposa, quando ele ouviu baterem aqui na porta e ele levantou. Quando ele abriu a porta de madeira, ele viu que tinha três homens encapuzados e fortemente armados. Ele ainda tentou fechar a porta, mas um deles deu um pisão aqui no local, onde ainda há marcas desse pisão. E eles abriram a porta. Chegando aqui, o cacique, que comandava 42 aldeias, veio aqui para a cozinha, para essa parte, quando esses três homens atiraram duas vezes no peito da vítima, que caiu aqui no local. Em seguida, eles deram mais dois tiros na cabeça, quando foi fatal. Ele morreu aqui dentro da própria casa. A mulher dele continuou pedindo para que esses três criminosos não fizessem nada, mas pedido foi em vão. A filha de 11 anos viu tudo. Um deles ainda chegou a pôr a mão na boca da menina para que ela não gritasse. Em seguida, esses três homens fugiram aqui nessa direção da Rua Bahia e entraram em um carro que estava estacionado ali na esquina. Nós conversamos com a esposa da vítima no Instituto Médico Legal. E ela disse que o Francisco de Souza era cacique da tribo tucano e que ele liderava 42 aldeias, gostava de ajudar a comunidade. E no sábado, ele teria feito um repasse de uma terra para uma mulher. E essa mulher teria ameaçado o cacique, dizendo que isso não ficaria assim. A polícia está investigando o caso. O cacique vai ser velado em uma igreja aqui na comunidade e vai seguir para Itacoatiara, onde era sua terra natal. 12 horas e 11 minutos, não ia adiantar nada fechar a porta, porque a porta não ia segurar a bala. Eles iam atirar com a porta fechada mesmo, mas deram pisão. Ainda bem que não mataram a filha dele, porque tem gente que é tão malino e tão maligno, é isso mesmo, malino e maligno, que ainda mata a criança junto. A polícia vai investigar, não sei se isso aí tem alguma coisa, acho que não tem nada a ver. Às vezes, quando se envolve indígena, tem muita disputa de terra, tem muita disputa de lideranças. E por causa disso pode acontecer, de repente, uma briga e esse tipo de ocorrências policiais. Mas a polícia vai investigar para tentar identificar quem foi o autor e a motivação dessa morte. Porque a polícia vai identificar isso no inquérito policial. O autor da morte do cacique e também a motivação. O porquê, qual foi o motivo que levou a esses três homens encapuzados chegarem lá na casa do cacique, com a filha dele lá dentro e atirarem contra o cacique até matá-lo. Então a gente está vendo aí mais essa notícia de polícia. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa também está assistindo mais essa reportagem. Vamos esperar aí que a polícia resolva esse caso. Porque sempre resolvem, eles sempre trazem uma resposta para a gente. Não vai ser questão de tempo para poder resolver mais essa situação. Olha só, gente. Três piratas foram presos em Benjamin Constant. Com eles, um grande armamento foi apreendido, um arsenal. E quem vai trazer os detalhes é Bruno Fonseca. Foi no município de Benjamin Constant que a polícia conseguiu chegar, através de informações dadas pela população, a famosa denúncia, que os policiais conseguiram chegar até a casa onde estariam infratores compostos de armas e drogas. Foi na rua A do bairro Agropalm que os mesmos seriam ali, ó, piratas do Rio, responsáveis por roubos nessa região de Benjamin Constant. A polícia chegou na casa e ao entrar encontrou escopeta calibre 12, uma espingarda calibre 16, revólver Taurus calibre 38, munições calibre 12, munições de calibre 16, 200, viu? Munições aí, ó, seis munições calibre 38 intactas, aparelhos celulares, baleira com motor que estava amarrada com corrente embaixo da residência dos suspeitos. E diante dos fatos, os três foram presos e levados à delegacia do município. Para esses piratas aí, ó, já era. Eu volto com você. 12 horas e 14 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade Pirata, é o tipo do meliante, tipo do criminoso que não tem pena, não tem piedade. A gente lembra daquela turista que foi assassinada com requinte de crueldade numa praia aqui na nossa cidade, infelizmente. A gente também lembra de vários casos de barcos que foram assaltados por piratas e mataram as pessoas, ou seja, é um pessoal de alta periculosidade, infelizmente. 12 horas e 15 minutos, vamos para Manacapuru, porque uma família de um empresário foi feita refém durante um assalto no município. Bandidos levaram dinheiro, celulares das vítimas e quem conta mais essa história é Meisha Piama. O assalto foi por volta do meio-dia na casa de um empresário identificado como João Feitosa, que mora no município do Iranduba. Um funcionário do empresário estava entrando na residência quando ele foi surpreendido por esses criminosos que entraram dentro da casa e foram em direção à cozinha, onde a família do empresário estava almoçando. Eles, quando perceberam que o empresário não estava na mesa junto com os familiares, eles foram em direção ao quarto onde o empresário João Feitosa estava dormindo. Chegando lá, eles arrombaram a porta do quarto e passaram a agredir essa vítima. Pediam dinheiro a todo momento. O empresário prontamente tirou o dinheiro que ele tinha no bolso e entregou para esses bandidos. Mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. Pediam mais dinheiro e passaram a agredir muito esse empresário. Em seguida, esses criminosos saíram do quarto e caminharam até o quarto da filha do empresário. Chegando lá, eles tiraram a jovem pelos cabelos e jogaram tanto o empresário quanto a filha dentro do banheiro, onde estavam trancados os outros familiares. Eles passaram a quebrar tudo dentro da casa. Guarda-roupa, cama, tudo que eles viam pela frente, eles iam destruindo. Eles iam fazendo totalmente uma destruição dentro da casa desse empresário. Reviraram tudo, tudo em busca de dinheiro. Em seguida, eles fugiram levando celulares e dinheiro das vítimas. Os familiares ficaram trancados, metade dentro do banheiro e uma outra metade dentro do quarto da casa. Depois de muitas horas, um deles conseguiu sair pelo buraco do ar-condicionado e destrancar o restante da família. Os policiais da SICOM, do município de Manacapuru, ainda chegaram a fazer buscas por esses criminosos. Mas até agora, ninguém foi preso. A polícia investiga o caso para tentar descobrir se realmente foi o que a polícia suspeita. Fita dada, né? Eles de repente veem o empresário e acham que ele está com dinheiro dentro de casa. O empresário não estava em casa, fez a família toda refeita para poder conseguir o dinheiro. A polícia vai investigar para poder descobrir quem são os autores de mais esse caso que aconteceu em Manacapuru. Olha só isso. Cidade metropolitana de Manaus, aqui, região metropolitana de Manaus. E a gente está vendo a atuação criminosa desses bandidos, que ninguém sabe por qual motivo eles chegaram ali, queriam o dinheiro. Mas quem foi que deu a notícia, quem foi que deu a fita, quem foi que disse para eles que eles tinham dinheiro ou não? Infelizmente, mais um crime aí para a estatística lá da polícia de Manacapuru. Um foragido do Ceará foi preso aqui em Manaus, porque aqui tem polícia. Ele responde por diversos crimes, incluindo homicídios. Bruno Fonseca traz o detalhe. Um homem de 29 anos foi preso aqui na capital amazonense. Ele estava escondido já há algum tempo aqui na nossa cidade. Ele é do Ceará. Simplesmente, ele estava foragido. E foi preso por mandado de prisão preventiva, por roubo cometido, sabe aonde? No Ceará. A polícia do Ceará, trabalhando com a polícia aqui do Amazonas, Eles estavam aí em investigação e conseguiram chegar até este homem, que estava escondido lá no Santo Agostinho, minha gente. É. Olha só, ali na zona oeste de Manaus. Conforme a polícia aqui do Amazonas, o homem, ele possui uma extensa ficha criminal no estado nordestino. Ele responde por roubo, mas também responde aí por homicídio e também por porte de arma e roubos. Isso segundo a polícia. Polícia, agora ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e vai ficar à disposição da justiça até ser transferido para o Ceará, que é o lugar dele. Eu volto com você no estúdio. Acabou que vem do Ceará, que eu respeito muito, que eu adoro aquela terra, para bagunçar aqui, para achar que aqui pode se esconder e que aqui não tem polícia? Não, não, não é assim, não. Aqui tem polícia, não é assim que a banda toca. Não, aqui tem polícia e polícia efetiva e se faz até o trabalho dos outros, porque a nossa polícia prendeu até o bandido que era lá do Ceará. Cadê que tem algum policial do Ceará aqui para poder prender o bandido dele? Não tem, nossa polícia aqui fez esse serviço. 12 horas e 19 minutos. Ontem nós fizemos o sorteio, ontem nós recebemos aqui no nosso estúdio a Jeane, que fez o sorteio da importadora Três Elefantes. A ganhadora veio buscar o prêmio, não estava se sentindo muito bem, não pôde esperar para poder entrar no programa. E é a Renata, vamos conferir a foto dela. Renata Coelho, coloca aí a foto dela. A Renata, Renata Coelho, pegou o kit dela, levou para casa. Do João Paulo, está aqui, está dizendo aqui do João Paulo. Ou será que o Ryan chutou? O Ryan Sarratá, é a ganhadora do kit da importadora Três Elefantes. Obrigada, Renata, por ter vindo, viu? Obrigada por ter vindo, dona senhora. O negócio lá está tocando terror ali dentro, viu? O negócio hoje está descontrolado ali dentro, viu? Ei, Merson, pelo amor de Deus, traz tua dica do minuto, Ofé. Dá um take lá para dentro, dá um take. Caiu ali, olha aí, o negócio está doido aí, viu? Está uma discussão, a Narita está metida no bolinho, Ivan, mostrando o muque dele. Olha ali, ó. E a Vanessa que vai levar porrada, olha ali, ó. Olha aqui que ele está dando a porrada, olha, a Vanessa, ó. Nossa boca... Vai, Ryan, defende. Lá veio o Ryan. Olha ali, a Vanessa. Vanessa, a nossa boquinha de sacola, dente de piranha, né? Boca de sacola, dente de piranha. Minuto oferta com o Emerson Santos. Olha, gente, continua a mega promoção aqui, ó. A maior liquidação, show dos calçados, tudo com até 50% de descontos. Olha o desconto no dinheiro, viu? Por exemplo, olha só isso aqui, esses tênis, não é isso? Olha que maravilha. Sabe quanto? 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 20 reais. Mentira, Tony, é isso mesmo? Isso, meu Deus. 20 reais. 20 reais, ela é 40. Só que deu... Meu Deus, está barato demais. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Apaixonou? Vem pra cá, mano. Show dos calçados. Ah, eu estou no centro de Manaus, aqui na rua. Marechal Deodoro. Cadê Marechal Deodoro? Tony, tem mais ofertas, hein? Muitas ofertas aqui. O cliente pode escolher do jeito que ele quer pagar, viu? Se ele quiser pagar no preço normal, ele compra um e leva outro de graça. Compra um e leva outro de graça. Se ele quiser levar só um par, ele tem 50% de desconto na hora pagando no dinheiro. Mas aí tem mais. O cara diz assim, eu quero pagar no cartão de débito. No débito, ele tem 40% de desconto também no preço. Maravilha! Volta às aulas ainda, não comprou o tênis do Volta às aulas, está indo de chinela com aquele sapato velho do ano passado. Para com isso, que aqui tem, tem promoção. Isso, promoção. Olha, 60 reais é o preço. Você vai pagar somente 30 reais agora. 30 reais agora no colegial do Show dos Calçados. É isso aí. Quem tem preço tem tudo. Vem cá, telespectador, deixa eu te mostrar. Nós temos aqui esse setor aqui para você, mulherada, comprar e economizar, Tony. Isso, a mulherada que gosta do salto alto, salto baixo, plataforma, rasterina. Olha o preço. 30 reais, minha amiga. 30 reais você pagando no dinheiro, hein? Era 60, paga só 30. Dá um close lá na vitrine. Lá na vitrine, qualquer calçado agora também no dinheiro pela metade do preço. Metade do preço você paga no dinheiro. É isso aí. Aí você me pergunta, meu Deus, que loja é essa? Que endereço é esse? Sabe onde? Centro de Manaus, na Rua Marechal Deodoro, onde você vai encontrar o Tony, vai encontrar todos os vendedores aqui. Ainda tem mais, ainda tem mais? Tem mais, tem as mochilas. As mochilas também pela metade do preço. Você que está com aquela mochila velha, viu, amigo? Vem para cá para o show. Asgada, costurada, mano, para com isso. Te liberta, te liberta. Vem comprar. Paga metade do preço a partir de R$ 25,00 a mochila, aquela R$ 50,00 você vai levar por R$ 25,00, viu? É isso aí. É barato demais. É economia. É economia, telespectador. Corre para a tua luz. Corre para a tua luz. A luz que brilha. A promoção, a oferta, a novidade. Então corre para a luz, ó. Corre para a luz. Onde é a luz? Show dos calçados. Quem tem preço, tem. Márcia, é contigo. Parei. 24 minutos. O bicho está pegando. O bicho está pegando. Corre. Corre que o bicho está pegando. O bicho está pegando. Bora. Corre ali porque o negócio está sério. O negócio está sério. A outra. A bucura veio de lá. A bucura, boca de sacola, boca de piranha. Quer dizer, ela não é boca de piranha. Ela é boca de sacola com dente de piranha. O cara ali, ó. Olha para cá. Coração para você. Vem cá me bater. Eu vou para o intervalo porque quem vai quebrar a cara dessa menina agora sou eu. Eu estou indo lá, hein. Vai para o intervalo porque eu estou indo lá. Tchau. 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 Tchau.